Fala aí galera, beleza? Eu sou o David Leal e nesse vídeo de hoje falaremos sobre essa personagem incônica do universo do Batman, a Arlequina. Pois desde a sua estreia nos quadrinhos da DC Comics, em 1993, a Arlequina se tornou uma figura emblemática que transcendeu as páginas dos quadrinhos para se tornar um ícone da cultura pop. Com a sua personalidade cativante, sua história de origem complexa e sua relação tumultuada com o Coringa, ela conquistou o coração dos fãs e se estabeleceu com uma das personagens mais amadas e reconhecíveis do universo DC. E nesse vídeo falaremos 7 fatos sobre essa personagem fascinante do universo do Homem-Morcego. Mas antes da gente começar, eu já te peço para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para você estar recebendo todas as notificações de vídeos que virão aparecer por aqui nesse canal. E já te peço também para você deixar o seu like aí no vídeo. Além disso, adoraria ouvir seus comentários e sugestões nos vídeos, pois eu quero saber o que você gosta, o que deseja ver mais e como postionar sua experiência ainda melhor. E dito isso, roda a vinheta. Por muito curioso que possa parecer, a Arlequina não estreou nos quadrinhos, mas sim na série animada do Batman nos anos 90, e estava programado para ela aparecer em um episódio. Porém, indo contra tudo aquilo que os executivos e roteiristas da série animada estavam esperando, a personagem acabou se tornando um verdadeiro sucesso. Com isso, a DC Comics só tinha uma escolha, transportar a Arlequina para as HQs. Mas não se deixe enganar, a Arlequina não é uma criação super original. Na realidade, ela foi fortemente baseada em uma personagem da novela Dia de Nossas Vidas, que durante um episódio se vestiu de burbo da corte. E curiosamente, o criador da Arlequina, Poudini, convidou a atriz da novela para dar a voz à nova personagem da série animada do Batman. E a primeira vez que a Arlequina foi retratada nos quadrinhos foi em setembro de 1993, na edição número 12 de The Batman Adventure. Porém, como essa HQ era uma extensão da série animada, não conta de fato como sua estreia no canone do universo de si. Sua inclusão oficial no universo de si foi em Batman Arlequina, lançada em outubro de 1999, com o roteiro do criador da personagem, Poudini, e arte de Evil Gitchat. E na história que se passa durante os eventos do arco Terra de ninguém, Arlequina é encontrada ferida por Era Venenosa, e enquanto se recupera, passa a contar a sua origem e sua primeira aventura com o Coringa. Arle Frances Kinzel era uma ginasta que foi para a faculdade por ter conseguido uma bolsa. Ela não era uma boa aluna, e geralmente preferia seduzir os professores para aumentar suas notas. Porém, Arle sempre teve um talento especial para ler as pessoas, e após obter seu diploma e ir para a faculdade de medicina, Arle conseguiu um emprego no Asilo Arca, onde os mais perigosos inimigos do Batman foram internados. E aos poucos, ela subiu de posição dentro do asilo, até que se tornou a principal médica no tratamento do Coringa. E seduzida pelo vilão, Arle ajudou o palhaço do crime a escapar do asilo, passando a maior parte do seu tempo seguindo o vilão, e sendo frequentemente abusada por ele quando seus planos davam errado. Embora seu relacionamento mais reconhecível de Arle seja com o Coringa, ele não é de forma alguma a única pessoa a receber o seu afeto. Como uma das primeiras personagens da DC a se identificar abertamente como bissexual, Arlequina tem sido um símbolo para fãs em todo mundo nesse aspecto. E ao longo de diferentes histórias, Arle se envolveu em relacionamentos românticos com o pistoleiro, no Esquadrão Suicida e principalmente com Era Venenosa. A Arlequina foi criada na série animada do Batman como uma namorada para o Coringa. Desde aquele momento, os dois sempre tiveram um relacionamento bastante perturbado, como é de se esperar. E nos quadrinhos, a relação chega ao ponto insustentável e em Batman edição 89, a personagem volta para Gotham decidida a matar o palhaço do crime, de uma vez por todas. Depois de ficar cercada por capangas do Coringa, Mulher Gato recebe a ajuda de Arlequina. Nessa história, Celina havia encontrado um corpo que parecia ser do próprio Coringa, mas Arlequina revela que era apenas um dos capangas usados como armadilha, e revela detalhes do plano do Coringa. Enfim, ao longo da conversa, Arlequina acaba revelando o motivo de sua volta a Gotham City para Mulher Gato, matar o Coringa. Uma vez que o vilão parece estar perto de derrotar o Batman, e esse é o momento ideal para a personagem voltar com a ambição de eliminar os planos do palhaço. E não é a primeira vez que Arlequina tenta matar o Coringa. Há diversos outros momentos nos quadrinhos e até em outras mídias, em que a personagem chega a esse nível com o vilão. E com o destaque que a personagem ganhou nos quadrinhos e também no cinema, parece cada vez mais possível a conclusão do seu objetivo. E ao contrário de que muitos possam imaginar, a Arlequina é uma grande ameaça dentro do universo de si. Sua inteligência somada a sua loucura a transforma em uma adversária imprevisível. E como a sua mais nova aventura nos quadrinhos, fez questão de lembrar. E para deixar ela ainda mais assustadora, a palhaça tem um plano para destruir toda a Liga da Justiça. E em uma HQ, vemos a anti-heroína em um bar cheio de aspirantes de capanga de grandes vilões, conversando com eles sobre como se livrar dos membros da Liga da Justiça e começando pelo Superman. E logo de cara, ela elimina ideias como balas de Kriptonita. E para Arlequina, a melhor maneira de tirá-lo da jogada seria atraí-lo para uma armadilha envolvendo uma criança sequestrada. O fazendo ir em uma localização dada por ela, onde o Homem de Aço não encontraria nada, além de altos níveis de radiação. Isso não mataria o seu herói, mas o forçaria a deixar a Terra antes que ele pudesse contaminar mais alguém. Quanto ao Flash, o segredo seria atingir o seu ego, se aproveitando do fato dele ser uma celebridade em Central City para plantar uma armadilha mortal em uma das cerimônias feitas em homenagem para ele. Já com a Mulher Maravilha, a Arlequina forçaria estudiosos da mitologia grega a mudarem sua origem, fazendo o mundo acreditar que ela seria Persephone, a esposa de Hades, o que segundo sua teoria obrigaria Diana a passar um longo período no submundo com o deus dos mortos. E o plano dela para o Lanterna Verde seria o mais simples. Ela o convidaria para o encontro, e então o esfaquearia na garganta antes que ele pudesse usar os seus poderes. Simples assim. E finalmente chegou a vez do Batman. Ao invés de só dar uma explicação, ela mostrou as suas garras. Ela conta a todos que envenenou todas as bebidas e diz que só lhe dará o antídoto se os bandidos encontrarem o morcego e o trouxerem para ela. E em meio à confusão, a Batwoman se revela, mostrando que estava disfarçada no bar o tempo todo. A heroína diz que já havia eliminado o veneno do bar com um antídoto, enquanto a palhacinha confabulava sobre destruir a liga. Mas quando a heroína estava prestes a prender a Alequina, a surpresa, ela nunca esteve realmente no bar. Sim, por mais confuso que possa parecer, a verdadeira Alequina estava controlando uma versão robótica de si mesma que estava no bar. E tudo isso era parte de seu plano para diminuir a quantidade de capangas de Gotham, algo que a própria Batwoman o ajudou a fazer. Se os planos da Alequina para lidar com a Liga da Justiça realmente funcionariam, isso nunca saberemos. Mas a história deixa bem claro que subestimá-la por sua falta de superpoderes seria uma péssima ideia. Arlen é uma ginasta altamente capacitada devido ao seu treinamento na juventude. E ela também demonstra ser uma ótima lutadora, devido a sua flexibilidade, força e agilidade. Mas na verdade, não é só isso. E embora isso seja fácil de esquecer, a Alequina, na verdade, é portadora de superpoderes. É isso aí. E isso aconteceu quando a Era Venenosa encontrou a Alequina ferida e cuidou dela em seu esconderijo, dando à amiga um soro especial capaz de dar capacidade de ser imune à maioria das toxinas, incluindo a de suas plantas venenosas, o gás do riso do Coringa e o gás do medo do espantalho. Mas não foi só isso, já que o soro também adicionou força, velocidade e uma habilidade de cura aprimoradas. E é isso, galera. E esses foram alguns fatos sobre essa personagem intrigante e fascinante do Batman, a Alequina. E se passou algum fato despercebido por aqui, deixa aí nos comentários, pois eu quero saber a sua opinião. E se você quiser saber sobre fatos de outros personagens, coloque aí também nos comentários, para que eu possa estar trazendo nos próximos vídeos. E se você chegou até aqui, não deixe de deixar o seu like, que é para poder ajudar o canal. E segue também o Anima Náutico nas nossas redes sociais. No Instagram e no TikTok. E eu me despeço por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais.